Por onde eu passo, deixo o Zé Povinho em choque Suspeito pros policiais, o terror dos carros fortes Nave socada com o Zaro 20, chavoso Debaixo do capô, um monstro com ronco nervoso Conhecido em várias quebras, becos e vielas Especialista em fucas, dentro das favelas Pros novatos emocionados, eu passo a visão Progresso pros ousado, é só papo de milhão Vários bicos sujo na missão de me derrubar Meu arsenal tá pronto, deixa eles tentar Mete a cara e vai, segura nas ponto 30 Aqui você já era, mais um velório pra família